A medicina me ensinou a não me omitir, fazer um diagnóstico, buscar uma solução. A saúde começa pelo ambiente. 43. Em 2016, o prefeito prometeu que ia aumentar o acesso às creches. Mas ele não construiu uma única creche em 4 anos. Se o prefeito não fez o que prometeu, mude de prefeito. É hora de melo. 15. A prefeitura espalhou novos pardais por aí para multar você e para aumentar ainda mais a arrecadação. Mas a prefeitura resolveu os problemas aí do seu bairro? A gente fica duas horas esperando o médico, quando tem o médico. A minha rua é um horror. A cada chuva abre um buraco maior. Meu irmão foi assaltado na frente da minha casa, né? Por causa do outro lado não tinha luz. Quanto mais eu ando pelos bairros da cidade, mais eu ouço as pessoas reclamando dos seus problemas. Sabe por que isso acontece? Porque o prefeito virou as costas para os bairros de Porto Alegre. Porque o prefeito não conhece os problemas do teu bairro e também não conhece as soluções. Eu acho que o Melo é o candidato que mais conhece a cidade. Ele conhece, conhece a cidade, conhece os bairros. A cidade da propaganda é uma, mas da vida real é outra. Eu vou ser um prefeito diferente. Vou ouvir as pessoas, vou estar nas ruas, vou estar no teu bairro para resolver os teus problemas. O problema do teu bairro também é o meu problema. Eu vou ser o prefeito de todos os bairros. Tamo junto, Melo é 15. Hoje é o dia de finados. Um dia sempre diferente e dolorido. E neste ano, ainda mais por causa da pandemia. Meu respeito a todos os familiares, amigos, colegas de trabalho que perderam alguém querido. Além de homenagear a todos neste dia, eu quero lembrar que a eleição não acabou com a pandemia. Lembrar que ainda temos médicos e profissionais da saúde correndo riscos todos os dias por todos nós. A pandemia ainda não terminou e eu não descuido dela em momento algum, em respeito a eles e a você. Eu sei que não foi fácil, não está sendo fácil e não será fácil até que tudo termine. Mas vai terminar. Já destinamos no orçamento do ano que vem os recursos para a compra da vacina assim que ela existir. Seremos uma das capitais que vai retomar mais rapidamente a economia e já estamos retomando. E a coragem de fazer o futuro. Mas até que tudo passe, até que enfim possamos tirar a máscara e voltar aos abraços, até lá teremos que enfrentar esse desafio juntos, com empatia e solidariedade. Por isso, hoje não temos programa. Temos um minuto de silêncio por quem perdemos neste ano tão difícil. Obrigado. A pandemia quebrou negócios, trouxe desemprego e insegurança. Quem não trabalha no comércio não tem ideia do que é manter um comércio aberto. Nesse período, nosso movimento caiu muito, caiu mais de 50%. A gente vai começar um ano bem descapitalizado. Juliana Brizola vai governar com o planejamento de um cenário realista. Tenho ao meu lado um grande time de especialistas. Darei crédito a juros baixos para a economia da nossa cidade continuar a girar. Com isso, nossos empreendedores terão o fôlego que precisam para retomar seus negócios. Eu confio muito no trabalho da Juliana Brizola. Isso aqui é a nossa vida, né? Então a gente precisa manter aberto. Serei parceira de quem faz essa cidade crescer. Vou trabalhar para recuperar os negócios de nossos empreendedores, para gerar mais emprego. Talvez tu ainda não me conheça, mas de uma coisa tu podes ter certeza. Eu quero ser prefeita para trabalhar junto com as pessoas que movem a cidade, através dos seus negócios. Acessa www.fernanda50.com.br e vota 50 para mudar a cidade. Sou o Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Os animais têm fome, frio, sede e dor. Para prefeito, vote pelos animais. Vote Maroni, vote 90. Está na hora do Pronto Alegre, o verdadeiro plano de desenvolvimento da cidade. Cuidar da educação é a base para um futuro melhor. Veja as ações do Pronto Alegre. Turno integral para todos os alunos da rede pública. Criança na escola e criança mais bem cuidada e longe da violência. Espaço de recriação para filhos de mães estudantes. Para as mães estudarem tranquilas, inclusive à noite. Pré-vestibular pop. Nossos jovens mais preparados para o futuro. Este ano foi muito difícil para os alunos. A gente precisa de um prefeito que volte a cuidar da educação. Já fui prefeito e implantei em todas as escolas municipais o turno integral. Sei como buscar recursos para fazer ainda mais pela educação. E pode ter certeza, vou fazer. Gente preparada na prefeitura, ajuda do presidente em Brasília. Porto Alegre Diferente precisa do apoio do presidente. Muitos me perguntam se eu apoio o presidente Bolsonaro. Evidentemente que sim, eu votei nele. E quero que o Brasil dê certo. Assim como eu seria um prefeito que acolherá toda e qualquer ajuda que o presidente puder dar. O país precisava dessa ruptura. Mas agora, quem precisa é Porto Alegre. E não é só uma questão ideológica, é uma questão de mudança de verdade. Eu sou o Walter e eu e tu somos a mudança. Vai ter, Walter! O que tu queres para Porto Alegre? E aí, Lino, estamos aqui no Terminal Triângulo. Passa aproximadamente 35 mil pessoas aqui, pai. A reclamação muito grande era que o pessoal pegava chuva aqui. Destelhou numa venda aval que houve. Pessoas se molhavam, né? E graças à tua intervenção nesta gestão, melhorou sensivelmente. Uma empresa que ia fazer um grande empreendimento na região. E o termo de conversão de área pública era mais ou menos o valor para fazer toda a cobertura. E a rede elétrica. O senhor, mas a gente não usa esse valor, então, para reformar o Terminal Triângulo? Hoje a gente tem com a sua cobertura. E hoje as pessoas ficam aqui sem pegar chuva. Eu acredito que foi uma das maiores obras da mobilidade urbana de Porto Alegre? O que tu queres é pai. Ter atitude e liderança é isso. É encontrar a solução para os problemas da cidade e das pessoas. Sem enrolação. Lixo, abandono, desperdício d'água, falta de manutenção. Mais lixo, mais abandono. Sem o nosso voto, eles não seriam o que eles são. Duvido alguém ver a realidade e não se comover com isso aqui, cara. Não tentar mudar a realidade. Agora é pra mudar. Agora é 65. Manu! O que às vezes aparece nos jornais, a gente vê todos os dias nas ruas. Porto Alegre é uma cidade desigual. Já era assim antes e com a pandemia piorou. Eu moro numa região que tem infraestrutura, mas sei que na periferia é diferente. Minha filha tem escola e boa alimentação. E na cidade que eu sonho viver, todas as crianças também têm. Eu não me conformo com as desigualdades e sei que tu também não. Já pensou ter uma prefeita que entenda que arrumar a casa significa arrumar a vida das pessoas? Vamos começar com um programa de microcrédito. Pra gerar emprego e renda. Pra proteger a infância, mais vagas em creches com recursos do novo Fundeb. E pra combater a fome, faremos um mutirão de solidariedade com o Fome Zero Municipal. Porto Alegre é uma cidade rica. E essa riqueza pode gerar mais igualdade. Pra isso, é preciso mudar a prefeitura. E pra mudar a prefeitura, eu preciso do teu voto. Agora é Meia 5. Porto Alegre pra todas, eu sou Meia 5. Quero Manoela. Porto Alegre pra todos, Mano Meia 5. Agora é ela. Mano! Não pode se abraçar, né? Não pode ser. Estamos quase no final. E vamos que vamos! Mano!